Tem gente na infância que não conheceu o mundo, então é mais bobinho. Tem essas coisas também? Olha, a educação influencia, mas não determina. O que significa isso? Você já tem, você traz uma genética que te predispõe para mais coisas ou outras. Mas a educação por si só não cria, por exemplo, uma maldade. Não cria uma pessoa que é absolutamente tímida. Existe a timidez, a gente não está falando de timidez, daquelas pessoas que não conseguem falar em público, porque elas ficam vermelhas, elas surgam e chegam a desmaiar. Isso se chama fobia social, que é a timidez patológica. Isso tem um componente genético. Tem tratamento? Tem. Mas a pessoa, até saber que tem tratamento, ela fala, caramba, eu passo mal. A perna começa a balançar. Eu começo a soar frio e não consigo mais ver nada. Meu Deus, o que é isso, cara? Tem, tem muito. Eu já sinto tesão e tá aí um monte de gente. Nossa, vamos lá. Às vezes eu... Esse é o exibicionista. Às vezes a pessoa fala, não, que eu sou tímido, que não sei o quê. E eu já li pessoas no nível de timidez absurda. É isso. Tipo, de passar mal mesmo. De passar mal. Isso atrapalha muito a pessoa tímida. Hoje, nós não vivemos o mundo para os tímidos, cara. Quem é tímido, só se ferra. Quem é excessivamente tímido, se ferra. Porque você pode ser tímido, não tem problema. O tímido, ele não é que ele não goste de se relacionar. Ele gosta de se relacionar em pequenas frações. Ele não gosta dessa coisa de palco, de público. Agora, o fóbico social, ele tem pavor. Ele passa mal. Por que ele gera isso? Por que é uma pessoa que... A fobia social, a timidez excessiva, é um tipo de transtorno de ansiedade. Nossa, coitada da pessoa. De ansiedade. Mendo de algum julgamento e tal. Essas pessoas, o tempo todo, ficam pensando. Se eu falar isso, vão dizer que eu não sei nada. Se eu errar, elas ficam... Vão achar que eu sou burro. Que eu sou burro. Então, para não arriscar, ela não faz. Existe tratamento para isso? Existe. Nossa, gente, pelo amor de Deus. A fobia social, para a timidez... Hoje, então, você faz uma coisa que é o que os games trouxeram, daqueles óculos. Hoje, tudo que é fobia, você trata com realidade virtual. Que antigamente, por exemplo, fobia de avião. Também era uma fobia muito... Eu tenho um pouquinho... Você tem um medinho. Mas a fobia, você paralisa. Você passa mal. Não, eu sei não. Então, você tem um medinho. É, eu tenho um medinho diferente. Medo é normal. Tem um medo. Agora, se você antigamente tinha... Tipo, eu estou tenso, porque eu sei que eu vou pegar um voo hoje. Sim, dá um nervosinho. Mas não dá uma tacardia a ponto de você desmaiar e não entrar no avião. Não. Não dá. Aí seria a fobia. Fobia é o medo excessivo. Que você não consegue. Que eu não controlo. Que é o teu sistema de alarme. O que é ansiedade e medo? Eu tenho um sistema límbico de alarme sinalizando um perigo que não é do tamanho que ele está vendo. Você lembra que eu falei? O nosso cérebro, ele age sozinho. Ele sinalizou um perigo que não é daquele tamanho. Então, hoje, a gente... Antigamente, tinha o simulador da Varig. Então, quem tinha medo de avião, a gente levava, ligava, marcava, agendava. Você ligava e ia lá. E fazia vários treinamentos com a pessoa até ela descondicionar. Não tem mais. A Varig, quando fechou, acabou. E esse tratamento era 100%... Porque você ia com a pessoa... Vai se acostumando, né? Vai se acostumando. Você desensibiliza o cérebro a reagir àquilo. Gente, para vocês terem uma ideia. A primeira sessão de cinema que ocorreu no mundo foi em Paris. Começava a cena... Tudo lotado de cinema. Começava a cena um trem vindo. O pessoal saiu correndo. Porque o cérebro... Não, é verdade. Era novo aquilo. Aqui todo saiu correndo. Imagina a galera pulando. Hoje alguém sai correndo do cinema. Não, não. Não, por quê? Porque o cérebro se desensibilizou. Imagina, hoje a gente tem aquelas realidades que fica... Eu saí todo mundo correndo. Então, é tudo uma questão de você fazer uma adaptação. E nas fobias ocorre isso. Então, você pega aqueles óculos de realidade virtual... Legal, mano. E bota o cara ali com o público na frente. E vai fazendo toda a terapia de descondicionamento enquanto ele está ali. Você falou uma parada que a arte... Ainda não. Obrigado.